Hoje temos um dia especial na Bianchi Pratt of Road School. Vamos ter 60 convidados muito especiais, crianças aqui da zona da Liberação, Santo Isidoro, Vila Boa de Quires, e que para nós é importante dar a conhecer o que é o desporto motorizado, falar um bocadinho com as crianças sobre o que é o uso do capacete, a importância da hidratação no deserto quando estamos em provas em que há muito calor. Por isso hoje convidamos uns mini convidados e vamos ter uma tarde muito gira. Fiquem atentos. Vocês também devem seguir esse conselho sempre quando forem mais velhos e tiverem carga de condução para na área de bota, devem sempre usar o capacete, ok? E aqui embaixo? Bota. As bota são muito importantes também por causa das pedras. E aqui tem um colete de bordes. Este é o Alexandre, que é o nosso mecânico. Será que sabe o que é que é? É a ferramenta. Se nós tivermos boa ferramenta, é meio caminho a andar para as coisas correrem bem. Se vocês repararem, nós temos todas, temos várias caixas. Outra coisa que é muito importante para nós é o luz de lubrificantes. Ó, este que tem aqui, este simbolozinho, que tem uma corrente, é para lubrificar as correntes. No filtro de ar, quem passou bem muito pó, a moto não entrava pó dentro do motor. E esta é uma 250. 450 é mais potente e é mais pesada. AudioJungle 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 Você está no quadro? Olho e Chaco Ok Olho e Chaco Olho e Chaco Olha o jungle.